Fala aí pessoal do dia a dia, tá começando mais um vídeo, eu tô aqui com o Romano. Bom dia, bom dia. Pô, gente, nem do nada é o Romano, quem é Romano? Acabei de entrar no dia a dia, foi um prazer. A gente deu só para aparecer no Reels, né? Isso, quem acompanha o Instagram conhece, sabe que o Romano entrou, então ele vai estar aí somando no dia a dia. E aqui o novo membro também, tô aqui do lado, Kim Giro. Opa, nice. Instagramer. Instagramer. E TikToker. TikToker. Influencer. Influencer. Oi. E, doado a Vivi tá na guiça. Como sempre dirigindo pra gente, muito obrigado. Vivi, a gente tá indo aonde agora? Agora passamos o tempo aqui pra... A gente tá indo pro Korankei, que fica na região de Toyota, Aitken, e é um dos lugares considerados mais bonitos pra você ver as folhas de outono. Chegamos, agora a gente vai tirar as câmeras. Leva o tripé. Leva o tripé, é bom. Bom, então vamos levar o tripé, fazer umas cenas assim. A boina também? Não é legal fazer cenas assim? Legal. Bom, estamos já chegando no Korankei. Ele tá aqui, ó. Aqui é a entrada. E aqui do lado a gente já vê um grande... De Índia? Ou é alterar? É, o Mikuji tem aqui, né? Que legal. O que que eu tô com o Mikuji? Bom, resumindo, você vai tirar o papel da sorte ou do azar. Ou tem um na Mikuji também. E aí você coloca aqui. Esse é onde compra o Mikuji. Ah, tem pra criança. Normal. E o que que é esse aqui? Love. Ah, esse aqui é pra solteiro então? É. Como que os japoneses peçam sua sorte? Hoje vamos falar sobre o Mikuji. Vem com a gente. Bom, a gente acabou de gravar ali. A gente tava gravando o Reels. Mas a gente já tá lendo aqui os papéis pra falar no Reels. Porque é um minuto, é muito rápido. Mas no vlog dá pra encaixar isso aqui tudo. Agora a gente vai começar a ler pra ver quem que foi o pior e quem foi o melhor. Bom, o meu é tipo... Pra eu acreditar no meu caminho e eu sempre confiar nele. Se eu ficar indeciso... Aqui tem escrito Ieo Horoboshimasu. Isso daí quer dizer que vai ser destruída a minha casa caso eu esteja indeciso com o meu caminho. É isso. E você tá indeciso? Não. Eu tô com o objetivo já tudo feito na minha cabeça e vou nesse caminho. Ah, tá. Não sei, na verdade. Só pra confirmar. Aqui é pra colocar e aí realiza o seu papel, o seu desejo. Se for ruim. Se for ruim também tem que deixar aí pra dar bom. O meu é que eu tô andando entre o... Como falar? As montanhas e o campo. Aí tem que decidir. Eu posso tanto ir pro buraco quanto eu posso ir pro campo de flores. Então é a hora de decidir. O dia a dia é o que? O dia a dia? É montanho ou buraco? Vixe, eu acho que é montanho. Não, não é buraco não. Mas eu não vou esquecer o seu desejo. A sorte do corpo. É hoje? É hoje, né? Você não pode... Eu não posso me levar, deixar levar Com os pensamentos negativos Que vai dar tudo certo Coisas boas estão por vir Tá bom, tá bom Tá bom Dumeo também estava falando Sobre cuidar do coração Acho que não esquecer de rezar E daí tinha uma outra coisa Falando sobre Que também coisas boas estão por vir Dá banho no sapo? Por quê? Só tá metade dentro da água E a metade tá pra fora cortadinho Não tá frio? Ah tá, eu achei que fazia parte do ritual de benzer Ah, não tem nada a ver isso? Todo mundo tá deixando que ir Porque você é japonês, aí você faz um negócio e todo mundo vai fazer igual O Yuji é imitar Os japonês Aí a Nagisa faz isso e a gente também vai Não, eu pensei que era Alguma coisa mesmo Agora estou purificada Ela dá muito banho Ela dá muito banho A Nagisa engana ou a Nagisa sabe? Nagisa Tá mentindo porque ela tá dando banho no dragão ali Alguma coisa que é ocultismo escondido O que que é? Fala aí Eu acho, gente Eu sou japonesa Deve ter de natureza assim, natural Mas você sente isso? É, eu tenho que dar banho no... A Kameja Pra eu sentir isso, sabe? Deve ser coisa de japonês assim, alma Se perguntar pra ela Se perguntar pra ela, nem ela sabe também, talvez É, tipo, já calçando É, tipo, já calçando Você gosta? Eu gosto que nós gostamos Que bonitinho Essa parte é Aqui tem as barraquinhas de comida, né? Sim É o 30 de novembro Então a gente veio numa época boa E a gente deu sorte que ainda não choveu ainda essa semana, né? Se chove, a folha cai mais rápido, né? Aí acabou, acabou Fica peladinha a árvore, né? Quando a gente chegar perto das folhas Só tem um desafio pro Yudi Quero ver se ele vai conseguir responder essa pergunta E não vale pesquisar Não vale pesquisar Aquilo é muito bom Esse é muito bom A gente comeu em Osaka, né? Esse daqui tem de queijo e tem Chocolate E Cassado Cassado eu já comi, é gostoso Olá! Como chama isso aqui? E é de verdade Javali 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 Comparava Não? Inoxixi Ah, igualzinho Inoxixi Inoxixi Não é? Chaban Ah, eu vou comprar esse O Manu quis imitar Ele quer comer aqui também Que é o Dwayne da Manu Você já comeu? Não, de chocolate eu nunca comi Tadjani 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 Merlin 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 Ah, tá O Romano vai comprar a moeda de 10 yen Já comeu já Já comeu pro Reels, né? Mas... Aprovado, gostoso É de... Massa fofinha Castado? O que é castado em português? Creme 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 branco Pro meu Reels, eu acho que vou gravar o goremot Que eu gosto, né? Yuji, acho que eu vou pegar o goremot também É bom Eu acho que você tem quantas junkies de novo, hein? Tem mais de 50 comidas pra lá Tá bom? Junkie Foi! Viu a sorte ao meu lado? É isso Finalmente ganhou uma Então eu vou pegar o goremot O goremot é essa daqui, pra quem sabe É... É um motinho, né? Um arroz amassado Dá pra ver que é um arroz amassado Com molho agridoço Então... Eu já comi aqui, ó Tá pelando, tá muito quente Tá um close, ó Hum E de gohan mesmo Gohan, arroz É muito simples Mas é muito bom É muito bom Ah, mas tem morango também É... Tira foto É... É... Mas nem tá, tá É uma coisa diferente Eu gosto de experimentar coisa Então... Tá Você quer bebida quente ou bebida fria? Ah, gelada Eu gosto de gelada Gelada? É... É lixia Lixia... com sal Com sal Com refrigerante de gengibre De indiaeira Tipo de indiaeira Tipo de indiaeira Tem um peixe estranho É, muito estranho Não, estranho Sopa de milho Suco de milho Sopa de milho Suco Suco Ah, tem os chás, né? Mas eu acho que... Suco de feijão Suco de feijão De... Ah, eu peguei esse então Humê 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 porque é muito doce. Suco de umê. Gostoso. Gostoso. Também tem lojinhas, né? Tem, tem mais. É bem bonita essa visão, que parece um Japão antigo. Isso, é. Tem bebida alcoólica, café, chá. Tem um cachorro. Olha que bonitinho. E as lojinhas japonesas aqui. Olha o remoto aqui. Ah, é aqui, né? Isso que você falou, a gente sente ali. Um doador. Que lindo. Legal, né? Isso aqui é cenário de Netflix, ó. Não é cenário de Netflix? Não. Se você acha que você é youtuber, olha essa menina com essa vara de pescar. Obrigada. Não, é que a gente comprou, mano. Olha isso aqui. Agora vocês vão ver uma visão que de noite não é tão bonita. De noite sim. Olha essa visão aqui, ó. Não, viu? Desculpa. Não, eu tô tentando. Eu sou japonês é bom, né? Eu sou japonês é bom, né? Obrigada, gente. Eu fui elogiada. Meu japonês é bom. Aí ela mandou, é porque eu sou japonês. Tá bom, entendi. É que eu não sei como que fala. O que que eu falo? Tipo, Nossa, você falou muito bem japonês, aí eu... Obrigada? Pode ser japonês, né? É. Obrigada. É um showzinho de macaca muito legal. Eu ouvi uma vez? Aham. Aí, gostou do que viu? Bonito, hein? Olha, você tá doido. Parece o wallpaper do comprador. Tira foto de qualquer ângulo aí, né? Qualquer ângulo... Você pode tirar foto com uma batata, que ficou bonito. Eu não vou retirar gente, né? Já. É. Imagina... Imagina você morar aqui, gente. Pô, essa casa dessa é muito cara. É custar uma... Quanto você acha? Como ruim? Ué, molha fã de gente, passando toda hora, mano. Ó, meu amigo morava em Takayama, ele falou que é ruim morar, mano. É? Em lugar turístico. É ruim, muito ruim. Ele falou que ele passa a raiva dos turistas. Ah, mas... Você só pensa com o passarinho, mano. Hã? Você achou o seu passarinho? Até juntou o peixe com o passarinho peixeirinho, velho. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou comer o passarinho, vamos lá. Não, você não vai comer o passarinho. Ah, você vai comer o passarinho, mano. Coitado. Já morreu. Já tomou hate da gente, já, mano. Acabou. Não é comum estar no Japão, mas nessa rua tem passarinho assado. Estão preparados para ver o passarinho assado? Eu vou comer, hein? Nossa, é aquilo ali, né? É aquilo ali, mano. É aquilo ali, mano. Um passarinho chamado Suzume. Aí, ó. Pode... E tá escrito que é bem famoso, né? Sim. Não, desisti, gente. Eu sou... Não vai dar nada. Veja pra próxima, né? Veja pra próxima. Veja pra próxima. Mas a gente mostrou, né? Coisas bizarras. Mostrou. Mostrou coisas bizarras. Você que é japonês, isso é normal? Não é, né? Não. Só aqui, né? Peraí, deixa eu me tirar aqui. Ah, chocante. Chocante, né? Putz, chocante. Porque tá a cabeça do passarinho, tá tudo. É muito diferente. E tá escrito que é famoso. Tem a cabeça mesmo. Tá escrito que é famoso. Esse goreimochi, dizem que é muito famoso nessa região montanhosa de Aichi, Nagoya e Gipo. É algo típico do botão. É algo típico do botão. É porque normalmente você não ganha, né? Vendendo goremontes. É só usar muito específico, né? Bom, chegamos na ponte vermelha. Aqui aí todo mundo para pra tirar aquela fotinha. Olha só que lindo. Como que chama essa ponte? Tem não é? Essa ponte tem quem? Morremos. Não é? Não é? É só vermos. Faz essa piada pra Nagui. Se ela dá risada é porque essa piada funciona pra japonês também. Como que chama essa ponte aqui? Ah, chain street aí na entrada. Goremotchi? Ah, Goremotchi, né? Goremotchi? É, é? Goremotchi? Qual que é o nome da ponte? Taigetsukyo. Ah, nunca mais. Taigetsukyo. Não. Não é que você viu? Normalmente no fundo fala goremotchi. 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 Só pra falar pra vocês. Aqui é um rolê muito bom. Porque além de ser lindo, é espaçoso. Dá pra trazer criança, dá pra trazer cachorro. E é gratuito. Então assim, é óbvio que as comidas que tem em volta é meio carinha, não é barato. Não é. Mas por ser gratuito é muito bom. Você já chega aqui, faz um rolê, no máximo vai gastar milão se você parar o carro. Agora se você vir andando é gratuito. Também. A sua calça tá rasgada. Que isso, Yudi? Que isso, Yudi? Ninguém me avisou. Eu nem vi. É que a gente tava montando, hein? Nossa. Tá acontecendo agora uma evangelização pra Cristo em japonês. É a primeira vez que eu ouço nesse volume, pra todo mundo ouvir mesmo. Oi. É porque aqui em Toyota, né? Tem bastante brasileiro. Tem bastante brasileiro, né? É. Mas deveria ter inglês também. Uhum. Não é só brasileiro, né? É. Não é só brasileiro. É. Nossa, se tem placa, tem história? É... Placa em português. O pessoal todo gravado. Pergunta que a Yudi queria fazer. Pergunta. Valendo um milhão. Valendo um milhão. Vamos ver se o Yudi era bom na aula de biologia. Biologia. Ixi. Ciência e biologia. A gente tá aqui no Coranquê e a gente tá vendo as folhas de outono, certo? Uhum. E daí, eu queria saber se você sabe por que as folhas mudam de cor no outono? Do verde pros tons envelhados, envelhados. Você sabe? No outono? Esse eu não sei se eu sei não. É... Primeiro é porque tá verãozão, aí as plantas ficam bonitonas, aí passa o verão, aí elas começam a perder toda a energia dela e ela vai perdendo a cor, até cair, porque tá morrendo. Tipo, é um sinal que tá morrendo. Aí, outra seria que... A mesma coisa, ela fala que cai a temperatura, mas é dela mesma. Ah, mas... Ó... Faz sentido o que você falou. É... Eu fui pesquisar porque eu também tinha essa dúvida, né? Daí, eles falam que ocorre essa mudança de cor, porque durante o ano tem bastante incidência de luz solar, né? Na maior parte do ano. Daí, é... As folhas têm um pigmento, né? Que é a clorofila, e daí essa clorofila é responsável por furar a cor verde às plantas, né? As folhas. Daí, com o outono, quando chega o outono, as temperaturas abaixam, daí a luz solar também diminui um pouco. Daí, a produção de clorofila diminui e automaticamente outros pigmentos, que eu não vou saber falar o nome, que também existem nas plantas, se sobressaem. Daí, algumas ficam mais amareladas, outras ficam avermelhadas, até ficar um bordô, digamos assim, e caírem, né? Daí tem todo um processo da natureza. Mas achei muito legal saber que... É, eu não sabia não. Mas eu falei de uma maneira bem ignorante, assim, né? Mas é mais simples, né? É o conhecimento do dia a dia, hein? Que não é só o Japão, isso aqui é... É o relacionamento da vida. Nossa. É, a vida é igual momidi, meu. Com o que é? A vida é igual momidi. É... Não, é a frase do Kenji, que eu vou roubar a do Kenji, né? Que as folhas do outono é igual a vida do samurai. É curta, mas é honrada. Hummm... E os ursos ali atrás? Urso? Cara, que raça é esse daí? Vivi? Olha isso. Cara, é um cachorro muito grande. Tirarinha lá, parece uma ovelha. Vivi, nosso repórter Vivi Kieco. Vivi Kieco. Bom, é que aqui no Karankei é muito famoso, né? Por ser um dos pontos mais bonitos do Japão, Da região de Aite, pra ver a sua região outono. E eles estimam que tem mais ou menos 4 mil árvores de momidi. Então é bastante coisa, por isso que surpreende tanto. E eu acho que a atração principal mesmo é a noite. Porque quando eles iluminam, fica a coisa mais linda. Parece que reflete também as árvores na água, no rio. Então fica muito bonito. Mais ou menos 4 mil árvores. Desde que a gente entrou até aqui, é o melhor momento. Melhor momento. Tem que se resumir, não pode ficar... Quando eu vi as barracas de comida. As barracas de comida. É. Quando eu comi uva. Comi o quê? Uva. A uva? A de chocolate? Hã? Chocolate? Não é chucote. Não. Houve aquela... Caramelizada? Caramelizada. Ah, é verdade. Caramelizada. E você? O meu foi ali. Aquela rua ali. Achei bem bonito. Quando eu comecei a ver o rumo de... Já vi. Acho que antes de entrar no Caranquei mesmo. Antes de entrar na ponte. Achei muito bonito aquela parte. Aquela cena de ver várias pessoas comendo, apreciando a vista. Aham. Muito bonito. Aham. E você? Ali é onde o André falando. Aquela parte é muito... Ah, andando. É tipo, vinha apertada, as lojas. Movimento, né? Movimento. Sim. Ao mesmo tempo que tem muito movimento, também dá uma calma. Não sei explicar. Hummm. Olhar, né? Com o ambiente também. Os barulhos. Os barulhos d'água. É. Verdade. É muito bom. E aqui essa parte também é bem tradicional, assim. Por mais que também a construção seja um pouco mais... Né? Recente. Daí tem essas... Essa parte aqui também bem legal. Deixa eu ver. Aqui pra cima o pessoal tá pra ver... Pra ver também o... Os nomindis. E aqui também tem mais barraquinha. Um leito, um leito né, um leito. E aqui, um leito, um leito, um leito. Um leito. Que tipo de novo? Um leito. Um leito. Aqui seria mais ou menos o meio do Korankie. Aí, olha ali. Terra batida. Bem, bem largo aqui. Pra as crianças que correr, brincar... E, em volta, cercada de barraquinhas. Aquele peixe ali é bom, se for experimentar aquele peixe é bom. Pô, eu quero comer aquilo lá. Mas a fila, né? Se tem fila... Se tem fila... É porque é bom. Nossa, deve ser bom. E ele quer o peixe espetadão inteiro, né? Vamos gravar, vamos filmar, vamos comer. E o macaco, vocês filmaram? O macaco tomou isso? Então, eu não vou ficar na verdade. Então, eu vou começar... Então, ah... Simplesmente, eu vou começar a ir lá. Cça o macaco tomou isso, mas vô esco. Então, eu vou ficar com a galera, mas você vai comer aqui na rua. Mas a gente vai vir para ela. Então, estamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O pessoal, vamos lá. Achei, o pessoal. Olha o caras que ana. Eu fui embora em casa real. É, esse daí eu acho que eu vi uma pelotona de sal. Ele tá muito salgado, ele tá muito salgado. Chegou na hora do senhor, ah obrigado, não precisava de bicho. E a tosa é massa. Um café dividido por todo mundo. Bom, chegamos aqui, agora a gente tá no centro comercial de artesanato. Tem bastante coisa, bolsa, pulseira. A gente parou aqui, a gente tinha esquecido. Agora é a hora do docinho. Aprovado. 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 Esse cara tem que ir 22 vezes, né? Bom, eles estão experimentando ali. Tá gostoso? É um moti e tem feijão. Esse moti tem gosto? Tá rosa, né? Tem. É verdade. Não, acho que não. Não muito. É o gosto de moti mesmo. Mas o feijão, o feijão tá gostoso. Eu tô vendo a minha vida, tô pra casa, tô pra cá. 750... 750... Ah, 750 milhões. 750 milhões. 750 milhões. Veja. A gente não... 24. Aí tem que ser um saque de hoje, eu já tô no final. Aí eu dou... 5 mil pra cada 100. 50 mil da minha 100 mil. 100 mil é te gojú, mano. 500 mil pra manhã. É pelo menos 500 mil. E a gente testemunhou aí você ganhando, você confirmando a... Então, eu acho que é isso, né? Se eu der 500 mil é porque minha cícia não mudou. Agora se eu der 100 mil é porque minha cícia já mudou. Já comi metade do bolo. Bolo de maçã, né? Bolo de maçã. Caramelizado. Eu acho que... Eu nunca vi esse tipo de bolo. Parece pudim, né? Parece pudim com... Torta. E maçã. E mousse. Com caramelo. Ah, tem os pedacinhos ali de maçã, né? Só, só, só. Tem o mombrão de castanha. Comida de rico, né? Não. Comida de outono, né? É o mombrão que o pessoal come mesmo, né? Uhum. Mombrão de castanha. É a castanha. Pra acompanhar o que você tá tomando aí. É. Café gelado. Café gelado. Café gelado. Tá frio, gente. Hoje eu ia ter pecado quente. É. A vista. Esse somzinhozinho de Rio. Dá muita gente dormir. Uhum. Muito bom. O lugar é muito bom aqui. Muito bonito. Muito bonito. E hoje também vai pegar alguma coisa? Ah, vou lá comprar alguma coisa diferente. Vamos ver o que tem de diferente. Passarinho? E hoje tinha um momidinho de gober. Ah, é? Eu acabei de ver. Tem outra coisa diferente. Eu vou ver uma torta de gober. Lembrei de você. Eu vou filmar agora. Para os meninos apresentarem para vocês o restante do parque. Que é o que interessa realmente ver as folhas. Que até agora a gente só ficou andando por volta nos lugares comendo. Então agora que a gente vai ver os momides mesmo. Então acompanha aí com a gente. Aqui já começa. Olha que lindo. Que lindo. Aqui tá bonito, hein? Olha aí. Cheiro de incenso, né? Com certeza. Mas tem uma árvore que é... Usar folha para fazer a nota de 10 mil. Eu acho que é para lá. Eu acho que é o... Caule. Caule. Brunch. Caule. Caule. É esse aqui? Galho. Galho. Ah, esse galho faz as notas de dinheiro. Ah, o galho. Ah. Do galho. O galho. O galho. A pele. A casa. Isso. Ah, então é real mesmo. Ah, pronto. Acabou. Vamos. Acabou. O cara que falou que o tia tava duvidando. Eu achei que era uma árvore, tá ligado? É, então. Também achei. O que que esse cara achou aqui? Tem uma nota de 10 mil, assim. Não. Outro cara que saia uma deles? Não, outro cara aí. Outro cara que saia uma deles. Bom, a gente passou aqui, não foi? Sim. Comeu um peixinho. É. A gente tá aqui agora, né? Isso. Então a gente andou tudo aqui, né? É. A gente tava aqui, ó. E veio aqui no meio, né? Isso. Ah, isso aqui é riscar a sua câmera. Ah, isso aqui, galera. Ah, isso aqui. Ah, isso aqui. Ah, isso aqui... Ah, isso aqui! Acompanhe a gente no Instagram, é a insta-dia-dia, não, insta-dia-dia, daí a gente vai estar postando as fotos E também nos stories a gente está postando o nosso dia em tempo real, então acompanha lá E agora a gente está indo explorar a outra parte do parque pra gente ir embora Agora a gente subiu aqui, dá pra ver a parte onde a gente estava andando, né, mas bem bonito Deixa eu filmar um pouco mais próximo, bem legal ver de cima Game of Thrones Model André and... André Ben? E... André Ben? Vai! Oh, oh, queijo para cima um pouquinho Isso, olha para o lado Isso, boa Kibishi, kibishi 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 Roubando o vlog do dia a dia Sorte tomando conta Gente, é... Acesse-entrabalho.jp Tem aula de aparelho de graça lá Aliás, tem três cursos agora, né? Vai começar três cursos, gente Sakurai Pique Kirakata 90 E... Curso para N3 N3 Gente, não tem como não sair fluente Não Tem três cursos de Nihongo Verdade O de graça é só o Riyakata 90 Verdade Não tem mais escopia Não tem Por que ele está aqui sozinho? Por que ele está aqui sozinho? Tem dois filhos em cima Eu achei que era uma barata ali em cima da cabeça dele Em cima é, não parece? Os antenas Bom, estamos chegando perto das quatro Já está ficando escuro Então a gente já vai embora Senão a gente vai pegar um trânsito Vocês não tem noção do trânsito daqui Passei no corão de quê? De um a dez 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 De verdade, né? Dez Dez Dez? Não, foi muito bom Eu gostei muito É de graça Por isso que foi dez, né? De graça De graça não foi Mas a gente gasta bastante comendo, né? É o que eu falei O que gasta é comida, né? É, comida Mas a comida é gostosa e vale a pena Vale a pena Pior que vale a pena mesmo Você comer, por exemplo, goremote No sofá da tua casa vem TV É legal É bom É gostoso Mas comer goremote A gente olhando aqui O momi de Itanaponte É outra coisa É verdade Você sente o goremote real Entendeu? O sabor O sabor Bom, foi isso O nosso passeio no Coranque Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer o parque com a gente Se divertido bastante Que foi um dia assim Que teve muitos altos e baixos Mas a gente conseguiu fazer esse dia muito divertido Então espero que vocês tenham gostado Foi bastante coisa gostosa Sim É, conhecemos lugares novos Comidas novas E tiramos muitas fotos Então acesse nosso Instagram E também tem o vídeo do pessoal ali Do sorte Eles estão falando sobre o Koyo Então vocês tem interesse sobre o Outono do Japão Dá uma acessada Vai estar o link na descrição E é isso É isso gente É isso É isso Deixe seu like É muito importante Deixe seu comentário E caso você já tenha vindo aqui Fala o que você achou desse parque Até o próximo vídeo Até Tchau tchau Tchau